Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Hoje iremos brincar com o sopro. As brincadeiras de sopro, além de ser simples, eu acho muito divertida. Ajudam a treinar a musculatura da face, a respiração e também na nossa fala. Ajuda a gente a falar melhor. E aí, vamos movimentar os músculos do rosto? Então, galerinha, a nossa primeira brincadeira se chama soprobol. É um futebol com a boca. E para ela, nós iremos precisar de uma bolinha de algodão e uma caixa de sapato. O objetivo dessa brincadeira é você soprar a bolinha até fazer o gol, ok? A segunda brincadeira se chama corrida do copinho. Nós iremos precisar de barbante, de um copo descartado e que vocês façam um furinho no meio. O desafio é fazer o copinho andar pelo trilho até completar o caminho que você criou, ok? A terceira brincadeira se chama corrida das minhoquinhas. Nós iremos precisar de folha de papel, de tesoura, de caneta ou canetinha para a gente poder fazer o rostinho das minhocas e também canudo. Se você não tiver um canudo em casa, você pode fazer assim como eu fiz o meu. O meu é de papel. O propósito dessa brincadeira é você fazer a sua minhoca correr. Vamos lá? O meu é de papel. E aí, pessoal, se divertiram? Quem aí consegue soprar? Separe os objetos e façam as brincadeiras, tá bom? Beijos! Tchau, tchau!